Muita atenção você que tá aí do outro lado, atenção você que está endividado, atenção você que não consegue pagar as suas dívidas. Tem recado da Fiel pra você aqui na tela da Band. Tem juros altos demais? Como é que tá o carnê do seu carro, da sua moto, hein? É, tem dívida de 10, 15, 20 mil reais pra pagar, não sabe como pagar? Ah, a Fiel Consultoria é uma empresa especializada em ajudar famílias endividadas e é você que se sente prejudicado. É uma empresa séria que atua há muitos anos no mercado com milhares de clientes satisfeitos e que conta com uma equipe qualificada pra negociar a sua dívida de acordo com as suas condições e com até 70% de desconto. Aí você comprou um carro, comprou uma moto, tem um carnezão pra pagar, não sabe se tá pagando tudo aquilo que deveria pagar. Como é que tá o seu empréstimo, hein? Como é que tá a dívida do seu crédito, aliás, do seu cartão de crédito? Como é que tá a dívida do seu cheque especial? Ah, rapaz, você comprou uma moto, um carro, não conseguiu pagar e tem ameaça de busca e apreensão? Liga agora pra gente, vai no 4020-3435, eu vou repetir, 4020-3435, diga que você tá assistindo aqui ao Brasil Urgente e você vai ganhar o cálculo e a consultoria gratuitos, 4020-3435, 4020-3435. É a Fiel Consultoria trazendo pra você, olha, a chance de mudar a sua vida, hein? É a chance de mudar a sua vida, tá com dor de cabeça, não aguentou pagar o carro, tá com dificuldade pra pagar a sua moto, acha que tá sendo aí vítima dos juros abusivos? 4020-3435, liga lá pra equipe da Fiel, diga que você tá assistindo aqui ao Brasil Urgente pra você faturar a consultoria gratuitamente, tá combinado? 4020-3435. Olha, mais uma morte na polícia, infelizmente, mais um PM vítima da violência. O homem de 45 anos foi morto na porta da casa onde morava, no Jardim Xangai, aqui em Campinas, atingido por pelo menos oito tiros. Houve uma perseguição dos assassinos, morreu e o outro foi detido. A Ilertes Anotti conta essa história pra gente e fica aqui, né, um pensamento que é meu e eu tenho certeza que é de muita gente. Tá morrendo muito policial militar, gente. Isso não pode ser considerado fato isolado, né? Proporcionalmente, eu não vi morrer médico, engenheiro, né, não vi morrer pedreiro, não vi morrer ninguém de outra profissão, né, com tanta frequência e com tanta característica de execução, como no caso dos policiais militares. Alguma coisa tá errada e alguma coisa precisa ser feita pra evitar essas mortes. São os defensores da sociedade sendo executados. E a pergunta que fica é a seguinte, se o Estado não tá dando conta de defender esses homens, o que será de nós, cidadãos? Deixa eu ver a reportagem da Ilete, tá aqui, ó. Olho na notícia. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã. O policial saía de casa para comprar água mineral. Daniel Pinto de Souza, de 45 anos, foi atingido por pelo menos oito tiros, quando tirava o carro da garagem. Me assustei tanto com o pariu dos tiros que não tinha razão de olhar pra outro lugar. A cena era a filha dela no carro, a filha dele, né, no carro, desesperada pedindo ajuda. Aí eu tirei do volante, que tava no volante ainda, né, que queria sair pra comprar água, né. Tem uns molhos de galão lá atrás do carro. Segundo testemunhas, os disparos foram feitos por dois homens que estavam neste carro. O veículo foi roubado em Hortolândia, no último dia 3. Na estrada que liga o bairro Vida Nova, região do Campo Grande, a dupla abandonou o automóvel. Para tentar despistar os policiais, eles seguiram nesse outro. Mesmo assim, foram localizados. Houve troca de tiros. Na viatura, as marcas das balas. Um deles tentou fugir, embrenhando no meio do mato, e foi morto. O outro, preso. Segundo os policiais, eles possuíam três pistolas 380. De acordo com os policiais, no aparelho celular encontrado com um dos bandidos, havia o registro de várias mensagens sugerindo a execução do PM. A suspeita é de que a ordem tenha partido da facção criminosa que atua no Estado. A dupla morava no Jardim Princesa, também na região do Ouro Verde. É triste. A gente, que a gente mora aqui, eu conheci ainda há mais de 20 anos, que eu moro aqui. A gente é muito amigo, mas... E olha, a morte aconteceu exatamente onde também ocorreram as mortes daquela chacina terrível do último dia 12 de janeiro. A band acompanhou o velório do policial, aliás, um momento de muita comoção. Colegas de Farda, amigos, participaram. E a nossa equipe conversou com a família, que não entende por que o soldado foi executado. Quem falou em nome da família foi o filho do policial. Estava prestes a se aposentar e acabou se tornando mais uma vítima dessa violência. E não é caso isolado não, hein, meu camarada? Porque tem muito policial morrendo por aí. Muito policial perdendo a sua vida. E infelizmente o crime organizado está cada vez mais organizado, né, e fazendo vítimas esses homens dali. O Rafael Gniper é quem traz os detalhes pra gente. Olhe na notícia. Querido, esse foi o adjetivo que mais se ouviu no velório de Daniel. Uma palavra em forma de lembrança de quem perdeu um vizinho, um amigo, um pai, vítima da violência. O meu pai é uma pessoa querida por todos, onde ele passava só arrumava amizade, pessoas boas, procurava levar alegria pra todo mundo. Era sempre bem visto na corporação onde trabalhava, trabalhava dignamente. Tanto que ele está sendo enterrado fardado, que era a opção dele, que o amor dele era o trabalho. E a gente está indignado pelo que aconteceu. Daniel morreu jovem, aos 45 anos. De folga, na tarde de sábado, o PM saía de casa no Jardim Xangai, próximo à região do Ouro Verde, em Campinas. Foi nesse momento em que dois homens, que estavam em um carro roubado, começaram a atirar. Não houve tempo para reação. O policial levou pelo menos oito tiros de pistolas calibre .380, chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. Quem presenciou a morte não esquece da crueldade do assassinato. Me assustei tanto com o carro do tiro, que não tive a intenção de olhar para outro lugar. É triste. A gente, que a gente mora aqui, eu conheci ainda há mais de 20 anos, que eu moro aqui. A cena que se viu durante toda a manhã foi essa aqui. Familiares, amigos, colegas de trabalho chegando a todo tempo para se despedir de Daniel. O PM, que lutava contra a violência, acabou sendo vencido por ela. Agora, para todas essas pessoas, começa uma nova luta. Por justiça. A gente só queria uma resposta do seu governador, dos seus direitos humanos, que não foi na minha casa até agora. Perguntar como estava, nem para dar solidariedade nenhuma. Então, eu queria ver sobre o governador, se ele vai interferir nisso daí ou vai ficar do jeito que está. Muitos moradores do bairro de Daniel foram dar o último adeus ao policial. Apesar do sentimento de revolta, eles preferiram o silêncio. Reflexo de um cenário de medo, violência e insegurança que começou a se desenhar com sangue nas ruas, nas chacinas do mês passado. Para familiares e amigos, a morte de Daniel deixa um vazio e a lembrança de um bom policial. Policial que, assim, com certeza não tinha motivos nenhum para ser executado da forma tão bárbara como foi. Todos podem lembrar dele, que ele é uma ótima pessoa, bem-vinda no bairro, na sociedade, onde ele trabalhava. Onde ele chegava era bem-vindo, porque é uma pessoa muito boa. É o que eu tenho a falar do meu pai, que nos deixou e deixou muita lembrança boa, graças a Deus. Vocês vão se lembrar, há cerca de duas semanas nós acompanhamos uma operação do Ministério Público, da Polícia Militar. O Ministério Público interceptou mensagens de criminosos tramando ações contra policiais aqui de Campinas, em resposta àquela chacina que matou 12 pessoas no dia 12 de janeiro, de domingo para segunda-feira. Então, uma das possibilidades para a morte do policial Daniel é que nós tivéssemos aí uma retaliação àquela chacina comandada pelo crime organizado, Araboras. E não adianta fugir disso. Não adianta fugir disso. Pô, na sexta-feira nós mostramos aqui agora, ó. Teve operação da Polícia Militar, botou gente ligada ao crime organizado na cadeia. Há suspeita de que eles estariam planejando sequestros e de gente importante, de promotor, de juiz. Havia inclusive a suspeita de que estariam aqui organizando um cativeiro para ficar com o filho do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Sabe? Então nós estamos vivendo, gente, uma situação que é uma situação desconfortável para todo mundo. Agora, o estado não está dando conta de proteger o policial, de proteger a malha defensora da sociedade? Imagina nós, velho. Como é que você fica numa situação dessa? Eu não boto o pé na rua. É isso. Sabe? Ah, mas você está exagerando. Ah, mas não pode ser assim. Ah, mas não pode criar essa sensação de caos. Mas ninguém está criando sensação de caos aqui. Nós estamos cobrando às autoridades uma resposta. Sabe? Cobrando às autoridades uma resposta. Quando eu falo autoridades aqui, eu estou endereçando o meu comentário ao secretário de Segurança Pública, ao delegado-geral de polícia, ao comandante da Polícia Militar do estado de São Paulo, ao governador Geraldo Alckmin. São essas pessoas que vão dar resposta para a gente. São quatro policiais mortos. Quatro policiais mortos. Outubro, depois dezembro, depois janeiro e depois fevereiro. É muita coisa, hein? Numa conta que não fecha. Pode vir comigo aqui. Ponto final é isso. Então deixa eu ver o Datenão lá para todo o Brasil aqui na tela da Band. E está aí, olha, mais sobre a morte do cinegrafista da Band, assassinado no Rio de Janeiro, executado no Rio de Janeiro. Datenão para todo o Brasil. Amanhã a gente está de volta às 20 para 5 da tarde, agradecendo a você pela audiência e o carinho da companhia. Tchau para tudo.